Deadpool The End vai mostrar como é que o herói morre e ele morre. Quem mata ele? Você vai saber a partir de agora com spoiler. Mas lógico, passear o spoiler que é pra não perder a graça quando você for ler a revista. Eu não sou louco, né? Mas vamos comentar sobre isso a partir de agora. E aí, pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, né? Você sabe que a Marvel fez uma coleção, né? Tá fazendo uma coleção que mostra o final da carreira de vários astros do mundo dos heróis do universo Marvel. E dessa vez é o Deadpool que tá no The End, que vai contar a história do fim dele, quem mata o Deadpool. Porque ele tem um fator de cura, né? Ele é praticamente mortal. Aí você fica pensando quem vai matar ele? Quem vai matar ele? Quem vai matar ele? Será que vai ser uma coisa coerente? Ao contrário da maioria das coisas que acontecem com o Deadpool? Não. Vai ser aquela coisa meio despirocada. E você já vai saber de agora quem é que mata. Como mata, aí vai ficar na curiosidade, porque a revista só chega mesmo dia 29 de janeiro. Então você vai poder comprar, ler e descobrir. Eu também, tá? Porque eu só sei até aí. Também não sei a história completa não, porque eles também não liberaram assim. Não seria tão fácil, pra senão não tinha como, pra que vender a revista, né? Se bem que tem aí umas pessoas que falam aí do capítulo de novela, mas dá a mesma graça de assistir, né? Eu sou dessa pessoa que pode saber spoiler, mas eu quero ver do mesmo jeito. Mas vamos lá. Quem é que vai fazer o negócio? Quem é que vai matar o Deadpool? Deadpool vou dizer para você a partir de agora. É simplesmente o eu futuro dele, vestindo uma armadura assim, bem do tipo Transformer, né? Aquele negócio assim. Um bebê Franklin Richard com a manopla do infinito. Tem que ter a manopla no meio, né? Pra o negócio ficar bem mais poderoso. E a Lady Death. A Lady Death. Que ela tem que estar no meio, que é pra ajudar a fazer o negócio, senão não sai, né? Como é que isso vai se dar? Não sei. Nem me pergunte, que eu não sei. Mas vai acontecer. E você já está vendo aqui uma prévia. Não tenho mais do que isso para mostrar. Também não tenho mais do que isso para saber. Foi apenas o que eu recebi. Quero agradecer ao pessoal da Marvel, que mandou isso para mim. E quero agradecer também a todo mundo, que já está curtindo aí, metendo um like aqui embaixo. Porque isso é muito importante. E se inscrevendo no canal, e clicando no sininho no canal do YouTube. E também nos seguindo no Instagram. É isso. Como você acha que vai ser? Coloca aqui embaixo. Leu, gostou? Coloca aqui embaixo. Leu, não gostou? Também coloca. Tchau.